Música Fala ai galerinha, tudo belezinha, tudo tranquilo, tudo na paz? Aqui é o Branco, mais um vídeo no canal com o jogo Need for Speed Monster End 2005 para PC Galerinha, agora rapidinho aqui, fazer um tutorial para esse jogo Belíssimo, top das galáxias Um mod muito bacana, que é transformar o seu Monster End à noite, cara Andar à noite, igual o Underground 1, Underground 2, cara Porque os eventos do Need for Speed Monster End 2005 é de dia, né cara Os racha é de dia, os pega é de dia, fugir de polícia também é de dia Então vamos colocar ele, transformar ele à noite Então vamos lá galerinha, vamos lá acessar a pasta do meu jogo Vamos aqui na minha pastinha mods e scripts NFSMW Dark Knight Cara, eu vou deixar esses mods aí, sabe, esse pacotão aí, que eu vou ensinar para vocês O link na descrição do vídeo para vocês baixar e instalar no jogo de vocês Ok pessoal? Então vamos lá? Primeiro Quando você extrair, vai extrair essas quatro pastinhas aqui, ó Essas quatro pastinhas aqui Hashtag Day Night Mod, Night Mod Car Replace, Realistic Night Light e Textura Neon Ok pessoal? Aí você vai acessar essa pasta aqui, Night Mod Pegar essa pastinha aqui, o Light Ok, e copiar Na raiz do jogo de vocês Para quem utiliza Para quem utiliza É... O Modular Wader É só colar aqui na pasta Addons Beleza pessoal? Car Replace Vamos achar a pastinha Light aqui Vamos deletar ela E copiar O Mod à noite Ok? Voltamos lá para a pastinha Fizemos o primeiro processo Night Mod Car Replace Esse aqui é importante, viu pessoal? Esse aqui é o Mod para poder funcionar O jogo ficar à noite Dá uma copiada E colar Outra vez lá na pasta Addons Car Replace Colou Ok? Vamos voltar Realistic Night Light Cara, vamos colocar Essa pastinha Global B LZC Lembrando que é o Global B LZC Lá na sua pastinha Da raiz aqui do seu jogo A pasta Global E dá Um Ctrl V E substitui Ok pessoal? Fizemos essa parte Agora essa parte aqui é a textura do Neon Cara Vamos acessar aqui Uma ferramenta também Vou deixar disponível para vocês aí na descrição do vídeo É esta ferramenta aqui É esta ferramenta aqui ó NFS Text Edge Beleza? Que é importação e exportação de texturas Arquivos DDS Vamos acessar aqui Vamos acessar aqui Você vem aqui em arquivo Open Vamos lá na raiz do jogo Viu pessoal? Procura a raiz do jogo de vocês aí Beleza? Aqui eu sei onde que está o meu Miss Forte Speed Moston End Na pasta Global Aí você vai pegar aqui O arquivo Global B LZC Abrir Ok? Você vai procurar aqui ó No nome Né? Nessa primeira linha Na primeira linha Carchadon Eu vou colocar aqui ó Clicar aqui para mudar por nome Beleza? E vamos lá procurar Essa linha Carchadon Beleza pessoal? Aí você vem aqui Marca Agora vamos importar a textura do neon Aí você vai procurar A pasta que você baixou E o pacotão Do Miss Forte Speed A noite Onde vocês baixarem Na pasta de vocês Dark Knight Light E textura neon Eu dei opções para vocês aqui Gente De três tipos de textura Ok? Cada uma com uma personalização Beleza? Essa primeira aqui ó Tem várias cores Vamos escolher aqui Essa blue aqui Ó Mudou Tá vendo? O contorno dela aqui Eu sabe é mais grosso Ok pessoal? É mais grosso Ele é diferente Tá? Eu vou mostrar para vocês Porque no próximo neon Aqui ó O blue Tá vendo como ele é? Já mudou um pouquinho A textura dele Vamos na outra Pasta de neon Que eu deixei três para vocês aí Neon 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 Isso aqui são as cores Tá vendo? Azulinha Mudou Eu Para mim Eu gostei mais Essa primeira pasta aqui ó E eu gosto dessa cor aqui Beleza? Feito isso Vem cá Salvar Salvar E fecha Beleza pessoal? Então é o seguinte ó Já está tudo instaladinho Tudo belezinha Tranquilinho Então o que a gente vai fazer? Não vou pausar aqui o vídeo Vou mostrar para vocês na íntegra aí Que o negócio funciona Beleza pessoal? Porque eu fiz agora no meu jogo Lembrando cara Que o meu jogo Né? Ele usa O Moduloader Já avisei para vocês aí já né? O Moduloader Aquilo aqui E também eu uso Alguns scripts Beleza pessoal? Que faz toda a diferença aí no gráfico E na textura Beleza? Então vamos lá Vou acessar aqui O meu TextMod Que é um aplicativo Que melhora os gráficos E a textura do jogo Isso aqui Eu vou fazer um tutorial para vocês Como é que funciona isso Para deixar o Need for Speed Mostroente de vocês também Turbinado cara Vamos ver se deu certo aqui Vou lá no meu Deletar aqui A cena aqui Vamos lá Vamos lá se funcionou Eu já vi que já funcionou já Já está diferente Já está diferente aí Olá eu sou Josie Vamos lá se funcionou Brancão Vamos pegar um Save Meal aqui Olha aí Já funcionou Olha 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 o Neon dele Top demais Muito legal Muito legal Muito bacana Deu certo galerinha Deixa eu pegar esse carro aqui E fazer um teste lá Cara Vamos ver É isso aí galerinha Ó Que escurão Miss Ford Speed Mostra um end 2005 no escuro Cara A noite Vamos fazer um evento rapidinho aqui Só para testar Ficou muito legal Muito bacana Ó É Até suar Tem que ficar de mim aqui E esse Mustang aqui é top Cara Pessoal Não se esqueça aí De inscrever no canal De dar os likes Ative o sininho Da notificação aí Dá um apoio Para o Brancão aí Cara Para fazer mais vídeos Para vocês aí Qualquer dúvida aí E posta aí No comentário Pessoal Eu vou tirar uma dúvida Para vocês aí Para instalar o Miss Ford Speed A noite Pretão né cara Olha o céu Onde é que ficou Preto mano Ha Massa demais Hein Pode usar esse Mustang aqui Mustang Mach Em 1971 Tô fazendo uma long play aí Pessoal Acompanha long play Tô na Blacklist 11 E eu vou fazer um final histórico Contra o rei Com esse Mustang aqui pessoal Eu vou ganhar esse Mustang aqui Eu vou desafiar o rival Razor E vamos fazer um final histórico Aqui Nesse quarto De uma sonha Aqui tá fácil né cara Carro 100% Agora é só ganhar tranquilinho aqui Belezinha pessoal Tranquilinho Testado Aprovado Belezinha pessoal Fica aí o tutorial Segue o Brancão aí no canal Um beijo no coração Fica com Deus Tchau Obrigado Fui 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 Fui